Essas imagens mostram quando dois homens entram numa loja no setor fama. Fora do alcance das câmeras, eles exigem dinheiro e celulares. Os dois nem retiraram a arma da cintura. Ele só mostrou no bolso que ele estava armado, pediu para ninguém reagir, que ele não ia fazer nada. E os dois mostrou sim, que eles estavam com alguma coisa no bolso. Depois a gente pensou que poderia ser até um simulato, mas quem vai reagir? Minutos antes da nossa equipe chegar, a Zenilde foi roubada dentro da loja dela. Ainda assustada, nos contou que há 16 anos é lojista na região de Campinas. Ela diz que todo dia houve sobre-assaltos no local. Apesar de já ter sofrido várias tentativas, essa foi a primeira vez que foi assaltada. Eu estava em pé na porta, na hora que eu entrei, o rapaz estava saindo, entendeu? Eu falei assim, espera aí, espera aí, você pegou alguma coisa? Ele falou assim, não, não, não peguei não. No que ele falou que não pegou, eu avancei nele. Ele pegou, me empurrou. Na hora que ele me empurrou, quase que eu caí, ele saiu correndo. Há dois meses, dois rapazes chegaram na porta da loja onde a Fernanda trabalha. Um entrou, o outro ficou dando cobertura na moto. Pegou os celulares, queria dinheiro, mas não tinha, e já me colocou para o banheiro e veio rápido e pediu que não era para gritar. Quem conheceu a Avenida Bernardo Saião há alguns anos não a reconhece agora. Muitas lojas estão fechadas e poucos clientes ainda fazem suas compras por aqui. Segundo os donos de lojas, um dos motivos seria a grande quantidade de assaltos que não tem hora para acontecer. Geralmente o pessoal entra dentro da loja, os clientes pedem já para fechar a porta com essa insegurança de ser assaltado, né? Não adianta, essa barata sai, o movimento está ruim e só tem ladrão. As policiais correm atrás, mas não adianta, pega aqui e solta ali.